Queremos passar para a população de Altaraguai, que hoje se inicia as inscrições para o casamento social dentro do nosso município, que é um dos pontos do trabalho social que o prefeito Gustavo Mello tem nos cobrado, muito em relação da realização desse casamento social à população que necessita do nosso município. Então hoje se inicia no dia 21, as inscrições vão até o dia 8 do mês que vem. É uma exigência do cartório para que consigamos realizar o casamento no dia 26 de outubro. Existe uma quantidade limite de vagas para as pessoas que quiserem fazer essa inscrição? Essas inscrições, esse casamento social vai ser disponibilizado para essas famílias que queiram regularizar o seu matrimônio, onde será disponibilizado 50 vagas para que eles possam estar oficializando a sua união. Quais são os requisitos, Priscila, para as pessoas que quiserem se inscrever? As pessoas que tiverem interesse, elas têm que estar residindo dentro do município de Altaraguai por no mínimo seis meses, e a renda per capita familiar tem que ser de um salário mínimo. Então a gente pede para a população que tiver o interesse, que procure o mais rápido possível o CRAS, a equipe técnica do CRAS, onde eles vão estar fazendo o encaminhamento dessas pessoas até o cartório, onde eles vão estar passando toda a documentação necessária para estar oficializando a união no dia 26 de outubro.